Vamos começar muito bem, hoje eu estou inspirado para dar conselhos, hein? Hoje eu estou inspirado para dar conselhos, olha só. Antônio Ferreira, Netão, sempre que você faz referência à questão de guardar dinheiro, fica estranho, num país onde parte considerável do povo, acredito que a maioria, não tem economia guardada nenhuma, o que se ganha é o suficiente apenas para a subsistência, ou seja, sua observação acerca da pessoa viver em função de guardar dinheiro e não aproveitar a vida é destinada à minoria do povo brasileiro. Apenas minha opinião, um abraço. Antônio Ferreira, eu entendo sua opinião, concordo com ela em partes do povo brasileiro ser um povo que não tem economia destinada, certo? Mas eu quero aproveitar, obrigado por esse comentário, mas eu quero dar uma palavra para vocês aqui sobre finanças, gente. Gente, não importa o quão pobre você seja, você sempre vai ter o suficiente de acordo com aquilo que você mereça. Ou você está dizendo que Deus é injusto, ou você está dizendo para mim que você trabalha das 5 da manhã às 10 da noite e não tem uma vida decente. Você quer que eu diga isso? Então você está dizendo que Deus é injusto? Você quer dizer para mim que você trabalha que não é condenado e não tem... Você não colhe frutos do seu trabalho, você tem certeza? A Bíblia fala que pessoas que não colhem os frutos do trabalho dela são os ímpios, os iníquos e os filisteus da vida. Você tem certeza? Então, Antônio Ferreira, quando a gente fala assim, eu pergunto, a pessoa trabalha de maneira correta? A pessoa tem um coração voltado a fazer o bem, não levar vantagem? E outra, gente, eu não sou contra a economia. Deixa eu ser mais claro. A gente não pode ser contra a economia. Você precisa ter uma economia para alguma emergência, mas você está moldando a sua mente para uma suposta emergência que você nunca terá. O dia que eu precisar, eu vou ter esse dinheiro. Mas por que esse dia que precisava você ter esse dinheiro? Eu vou ter processo por experiência. Todas as vezes que eu precisei de dinheiro mesmo sem guardar, de alguma maneira o dinheiro apareceu. Deus agindo. De alguma maneira o dinheiro apareceu. Então, Antônio Ferreira, o que eu digo é o seguinte. Muitas pessoas, o que elas fazem é viver de maneira miserável por conta de não querer abençoar a vida de uma pessoa. A pessoa vai fazendo um jeitinho. Eu conheço uma pessoa que ela tem uma moto, uma Honda e tal, uma CGzinha, toque, e deixou ela se acabar. Ele já anda com o ferro na mão, porque o motor de partida só dá uma partida e dá uma pancadinha. Ele aperta o botão, não pega, ele dá uma pancadinha e funciona a moto. Você acha realmente que você precisa de uma miséria tão grande como essa? É disso que eu estou falando. Entendeu? Não precisa. Um outro, ele já anda com o kit de fazer remenda e prender aqueles macarrão para não pagar morrageiro. Você já ouviu falar na semeadura da vida das pessoas? Se você não semeia, Deus não te dá semente. Deus não te dá colheita. Você só vai poder semear nele das pessoas se Deus te der colheita. Eu já falei isso para vocês aqui. Eu já falei isso para vocês de outros vídeos. Lá em casa, geralmente, eu não troco chuveiro. Ele é uma lâmpada, tudo bem. A lâmpada é facinha, você troca. Óbvio. Faz qualquer outro serviço, gente. Eu chamo essas pessoas que fazem, reparo, febreiro, essas coisas. E faz, gente. Semeira da vida da pessoa. Outra coisa que eu já falei para vocês aqui. Quando você é uma pessoa, você vê que é humilde vendendo um mongon, uma fruta, uma banana, um ovo. Você pede desconto? Você pede desconto para uma pessoa humilde? Não faça isso. Compra lá dos idiomas que ele estiver vendendo. É quanto? É 15. Dê 20, se você puder. Dê 30. Semeira da vida da pessoa. Você acha que Deus vai ficar te devendo alguma coisa? A Bíblia fala no capítulo 7 de Atos, sobre o Cornélio. Ele fala assim, ó. E as tuas esmolas e as tuas orações subiram para a memória diante de Deus. Você acha que Deus vai ficar te devendo? O que eu digo é que eu vejo pessoas não vivendo e não deixando outras viverem. Retendo uma... Retendo uma... Retendo uma... O recurso que não é dela. O que é seu, você não usufuja. Se Deus colocou na sua mão para que você vá abençoar uma pessoa, um pastor, uma pessoa necessitada, faça. Então, Antônio Ferreira, o que eu digo é o seguinte. Mesmo eu conheço milionário miserável e conheço pobre miserável. Entendeu? Como eu já falei para vocês aqui, já contei em outros vídeos. Quando eu era entregador de supermercado, o melhor atendimento que eu tive foi na casa da beira do rio, que o chão era de pau a pique, era de pissarra, o chão varre tudo organizado. Já fui entregar em casa de bacana com piscina, não deram nem bom dia, nem água, nem nada. Então, a miséria não está na condição financeira da pessoa, está na alma da pessoa. A pessoa tem que ter a alma próspera. Ela guarda um dinheiro para uma situação que não precisa. Muitos, muitos que estão me ouvindo serão as pessoas mais ricas do cemitério. Então, Antônio Ferreira, cara, Deus é justo. Ele vai dar para as pessoas aquilo que precisa. E a Bíblia nos garante que não vem tentação que não possamos suportar. E quando eu digo tentação, não é só tentação pecaminosa, é a tentação de fazer algo errado. Porque quando você está passando por uma situação que precisa ser difícil, você fica tentado a pegar um dinheiro num banco, num agiota, e no cartão de crédito. Isso é uma tentação para se livrar daquela situação difícil que a sua, ou que a nossa mentalidade humana, muito ansiosa nesses dias que vivemos, mente para você. Então, não faça isso. Não faça. A tentação, até para pegar um dinheiro que você não deveria pegar, Deus também nos dá força para vencermos esse tipo de tentação. Aguarde a resposta em Deus. O que está faltando nas pessoas não é mais dinheiro, é mais fé em Deus. É acreditar em Deus. É entregar a sua vida para Deus, literalmente. Financeira, amorosa, familiar. Entregar para Deus. O Gugu, vou até citar aqui a live do César Hanauer, da Autotec, da Autotec curso. Ele tem um livro. Eu vou até chamar ele para fazer uma live comigo. Você quer que eu faça lives religiosas nesse final de ano aqui? Você quer que eu faça live? Vai botar até uma enquete lá no canal. Fala aí nos comentários aí. Escreve Glória a Deus. Se você quer live religiosa, escreve Glória a Deus. Chegar a 50, Glória a Deus, eu faço as lives. Não é mesmo que você não faça, eu vou fazer uma enquete lá, Glória a Deus, beleza? Glória a Deus. Então, gente, ele falou o seguinte, o Gugu, ele morreu com 70 milhões na conta porque foi limpar o condicionado, gente. Você acha que uma pessoa comer, ele precisa limpar o condicionado? Então, o semelho das pessoas, semelho, pequenos serviços, faça assim. Um dia eu vi um cara enfrentando, né, enfrentando, enfrentando, esparramar uma terra num quintal e a pessoa lá cobrou 15 reais. O cara falou, só dou 10. O cara baixou a cabeça assim, o braçal. Baixou a cabeça, o consumo, falou que aceitava. Gente, pelo amor de Deus, o cara pediu 15, tá 30, tá 40. Não, eu não tenho. Agora faça, cometa o pecado e diga assim, ah, eu que tô precisando desse 10. Fala isso. Isso é profecia na sua vida. Isso é profecia na sua vida. Então, Dona Ferreira, eu entendo o que você tá falando, mas as condições das pessoas, hoje em dia, são criadas... Hoje em dia não, sempre foi assim. Os arbustos que me furaram, vieram... Os espinhos que me furam, vieram dos arbustos que eu plantei. Repetir. Os arbustos que me furam, vêm dos espinhos... Os espinhos que me furam, vêm dos arbustos que eu mesmo plantei. O problema sempre é o ser humano. Quer solução do seu problema? Vai pro banheiro, olha no espelho. Tá lá a causa de todos os seus problemas. Olha no espelho, tá lá a causa de todos. Inclusive, o financeiro. Seja generoso. Se você não é generoso, não tô dentro de você, Dona Ferreira. Tô dando conselho pra todo mundo. Por que Deus vai te abençoar se você não divide? Ele só vai dividir se você for... For um cara digno, um cara que abençoa. Beleza? Então, espero que eu tenha sido claro nessa questão. Não tem nada a ver com a condição que tem sido a pessoa. E sim com a disposição de viver bem, de dar uma vida boa pra própria família. Eu conheço pessoas que, na época que eu tava fazendo aconselhamento, tava na época do curso de teologia, a gente fez atendimento. A mulher falava, olha, quantas vezes eu vou fazer entrega com esse homem. A mensagem de construção, pegar aquele bolo de dinheiro, bom de cheque, não me comprava um armáriozinho novo pra guardar a minha xícara. O cara não compra um negócio pra mulher dele. Mesmo podendo. Já que ele entregava produtos naquela empresa, podia fazer uma permuta. Troca o quê? Vamos fazer uma permuta aqui, de produto. Entendeu, gente? Então, seus e senhores, existem... É a mentalidade. Quando eu digo isso, eu não tô falando de condição financeira. Tô falando de mentalidade. Beleza? Antônio Ferreira. Beleza, senhoras e senhores? Inclusive, vou falar daqui a pouco sobre isso. Mais um pouco ainda. Por isso que eu falei que eu tô impossível com o conselho hoje. Beleza? Ficou bom? Ficou bom? Dá um like no vídeo aí se ficou bom. Vai lá, dá um like.